Oi, gente! Hoje estou toda de Woman Up, que é a nossa camiseta para conversar com vocês sobre o Outubro Rosa, que é um acontecimento mundial para lembrar todas as mulheres que nós não podemos deixar de fazer os exames preventivos para não ter o câncer de mama. Nós da Philips somos uma empresa de mulheres para mulheres e é importante que nós possamos cumprir o nosso compromisso social, de responsabilidade social, de lembrar todas as mulheres que trabalham conosco, que compram conosco, que são nossas clientes, que é super importante fazer o exame preventivo do câncer de mama. Além disso, uma coisa que para nós é importante é nós fazer uma camiseta, porque com ela nós conseguimos arrancadar fundos para cooperar com a instituição Protea, que trabalha com pacientes que têm câncer de mama, mas têm dificuldade financeira para lidar com tudo aquilo que o tratamento envolve. Então, são duas coisas que nós queremos contar para vocês aqui hoje, né? Que temos uma campanha para lembrar todas as nossas clientes funcionárias, todo mundo que está na hora de fazer. Não deixe seu exame para depois. Sempre é importante estar com ele super em dia. Não adie os exames, mantenha os exames em dia. Faz diferença, né gente? É que chegava lá.